A CIDADE NO BRASIL Música Nosso destino tanta semelhança tem Ei menina, menina Você tá pensando o que? Vai ter que pentear esse cabelo sim Onde é que já se viu? Chegar nos cantos com o cabelo todo desgrenhado Vão dizer o que? O que eu não cuido eu sei Cadê que as trompinhas que estavam comigo, hein? Tchau 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 Eu tô velha e cansada Eu tô mais que você Eu vim pular no você vendo Os novos tem que dar lugar com os velhos Nossa senhora Oh, nossa velha que não passa mais ninguém Oh, nosso destino em tanta certeza Ai, ai Nossa Ah, nossa Ah, nossa Tchau. Não é possível. Oh, estrada! Não passa mais ninguém. Vou contar pra você, viu? Quando eu chegar lá em Brasília, eu vou dizer bem assim, ó. Olha, gente. Essa menina daí, ó, não é minha filha não, viu? Se fosse minha filha, ela tava com os cabelos bem pinchados. Se fosse minha filha, ela tava bem vestida, brumada, secundida. Minha filha tá lá em Brasília, sabia? É? Ai... Será que vai tá longe, hein? Sei lá. Pergunta pro povo. É, é, é... Estão facilitando mesmo, hein? Pergunta ou sei aí pra mim, mãe. Estou rumando ali. Eu tô descansando aqui. E aí? Ai, eu não tive tempo ainda não. Oi, filha. Tá boinha? Hã? Tá? É... Você pode responder aqui um treino pra mim? Hã? Oi? Depende do quê, mãe? Pergunta. Pergunta? Não, né? Ui, você tá achando que eu vou perguntar bobagem pro Zezo? Não, só tô querendo saber de um trem, hein? Você responde? É um trem. É um trem. Hã? É um trem. Tá. Eu vou perguntar então. Se você quiser responder, você responde, tá bom? Nós tá perto ou tá longe de Brasília? Nós tá indo pra lá encontrar minha filha? Tá perto? Tá perto assim quanto tempo? Nós tá caminhando, viu? Você não sabe não? Ou você sabe onde é que você tá? Hã? 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 Eu sou a dona Dini, e você? Hã? 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 Ah, lendo o mesmo nome que você tá sabendo, né? Hã? Hã? Você não incomodava perguntando a pessoa, tá bom? Hã? Eu, eu. Hã? 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 Você tá bomzinho? Ixi, Maria, você não vai entender nada que eu falo. Hã? 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 Vou até precisar de aula. Tem uma pessoa ali na frente que parece que sabe de verdade. Ai, meu senhor do badia, gente. Oi, filha. Você tá boinha? Ei! Nós tá querendo ir. Eu falo outra língua de fazer. Você sabe? Sei. Ai, meu senhor do badia nunca foi tão difícil. Então fala pra mim, velho. Nós tá perto, Alô, de Brasília? Tá perto. Tá perto? Tá perto. Quanto tempo, caminhando? Eu tenho uns 10 minutos. Uai. Nós não tá, então, já chegou, não? Já chegou. Uai, nós já chegou? Eu indiquei quem sabia. Pior calar, né, filho? Pior calar. E eu cê tá rindo, tu querendo. Tô na jatada, Brasília. Ô, senhora. O filho de Deus já foi no Brasil. Ai, meu Deus do céu. Minha vida tá enxergando. Você tá ouvindo isso? Tô. Então levanta. Nossa senhora. Ai, Jesus amado. É, parece que tudo vem parar nessa Brasília mesmo, né? O que presta e o que não presta, né? É feito eu e você, por exemplo. Mas o dono do circo Diz que era pra ouvir por você. Porque você ia ser minha mãe. Você não me chama de você, não é, viu? Eu sou senhora Donadinha. Vai, fala. A senhora Donadinha. A senhora Donadinha vai ser minha mãe? Nunquinha, filha. Repara o trem desse, mãe. Eu só acertei porque você furtou, minha filha, viu? Porque nem pra trabalhar num circo você presta. Você podia... Era ser a macaca do circo, sabia? É. Você podia trabalhar de macaca ensinada no circo. Sabe por que que você não trabalha de macaca ensinada no circo? Porque você não é ensinada. Não sou ensinada, mas eu sei ler. E você não sabe. Você não me chama de você, não, viu? Não me chama de você, não, seu pirraio. Tô fazendo a favor de carregar você comigo. Eu sou senhora. Senhora. A senhora ficou comigo porque eu sei ler. E a senhora precisa ler as placas, os ônibus, não sabe nem andar pelo mundo. Ah, eu sei sim, viu? Você é ler mesmo eu não aprendi. Obrigado. Você falar algo estranho. Eu não aprendi, Deus. E ele nunca me ensinou. E eu sei fazer um monte de treino Um monte de treino Você está comendo Estou comendo Eu também estou Não está na hora de comer ainda não Estou falando com você Você quer uma pedaço? É Toma aqui Não, não, obrigado Eu não gosto de pamonha não Nem de piqui Francaipira Se estranha eu não gosto de nadinha Nossa senhora Ela está boa? Eu vou falar um trem para você viu Deu de que eu saí Ninguém quer esse trem não Tem pamonha até do seu cabelo Nossa senhora Eu vou falar um trem para você Deu de que eu saí lá da Curumbaíba Minha filha Que eu ando pelo mundo Atrás da minha filha de verdade Pro bairro é aquele lugar bom Foi lá que tudo começou Sabia? Você é essa bichuda Mas disso você não sabe Como foi que tudo começou Você sabia? Que para tocar a viola assim Tenha para o mato mesmo 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 Dos ontem a olhar E se admirar com o que você está fazendo Tem que fazer um pacto Pra perda Pra perda Tem que fazer um pacto No camulhão Satanás Meu sepúlcio é de perda E meu avô Meu avô O gato Viola veio demais, da copa, só o servendo! Uuuuh! Ai, que saudade, senhor! Mas o povo dizia, cada trem do meu avô, almoço dos senhores! Sabe por quê? Porque o povo gosta mesmo, é das coisas do diabo! Gosta, mas tem medo! Eu tenho medo é de Deus! Deus castiga! Mas foi Deus que fez o mundo, filha! É! Foi Deus que fez o mundo! No começo, era tudo um escuridel sem fim! E um silêncio só servendo! Daí, Deus chegou! Fez o barulho! Fez a luminária celestial, criando a luz! Aí, Deus fez o rio Corumbá correr pra um lado! O rio Pranaípa correr pro outro! E no meio, Corumbáípa! Mesopotâmia! A Terra Prometida! Daí, Deus foi fazendo as outras coisas! Fez as plantas! Japticaba! Japticaba! Viverde! Piqui! Trepão! Fez os animar! Tordinho também! Tamanduá! Tatum! Tanto bola! Esses trem! Tudo que você vê no mundo aí, viu? É! Só depois! Depois que Deus fez isso tudo! Foi que Deus criou o Adão! O povo pensa que o Adão era homem! Adão não era homem não! Adão era um ser! Que não era nem homem nem mulher! Foi minha avó que me ensinou isso! Só depois que Deus chegou e partiu o Adão bem no meio! E duas bandas ele fez a Eva! Aí sim! Virou Adão homem! E Eva mulher! E os dois tiveram dois filhos, sabe? Aí depois, minha filha! Que Deus criou esse povo aí, ó! Nunca mais ele teve sossego na vida dele! Pra fazer filho, tem que juntar as duas bandas, né? Pelo amor de Deus! Você não me fala um trempeze não? Foi isso aí que você aprendeu lá naquele circo? Isso daí nem conversa pra menina mulher que nem você não, viu? Mas você... A senhora... Diz que tinha casado por 13 anos! Eu tenho 13 anos! Casei não! Casei não! Foi meu pai que me casou! Meu pai que me casou! E diz! Quem ganhou foi muitos trem por causa desse cruzamento, viu? Ganhou foi fazenda de muitas terras! E até casa lá no Grumbarino! Asi! E aí, o que você falou! Como novo? Asi! 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 Pois então o que é agora é tudo meu? O final está tudo morto mesmo. É tudo meu então. Quando eu guardava pro baile, vocês dizem, eu vou pegar tudo pra mim, isso é tudo meu. É tudo meu também. Então é tudo meu também. Porque se a senhora, a senhora é minha mãe, quando a senhora morrer, vai ser tudo meu. Eu nem ganhei a estreia, a onda já tá me batendo. Você tá vendo essa tesoura bem aqui? Nossa senhora já mostrou. Não tem pó e é cega, não serve pra nada. Serve, serve sim, serve pra eu costurar minhas bonecas e dar de comer pra você. Serve também? Pra dizer que o professor não gosta. Aí está aí, né, assunto processo. Assunto processo, o que que é? É você pentear aí o seu cabelo direto lá, viu? Esse cabelo seu tá bom de tosquear, hein, filho? Ei, ei, ó. Daí. Eu tosquei a ovelheira na roça, sabia? Daí, ele enfim dizia que eu não sabia fazer nada direito. Me dá a tesoura que presta que eu mostro pra você o que eu sei cortar com ela. Ele dizia também que eu, que eu judiava dos bichos. Ah, isso é verdade. Eu judiava dos bichos. É, eu virei ruim pros bichos num morro de arrependimento. Isso? Ou, sabe aquelas maldades que você faz na miúda? Sem ter ninguém pra ver nem pra ouvir os reclam de quem tá sendo judiado. Mas você me dá uma vontade de fazer uma maldade dessa com você. Uma maldade à toa. Pega essa tesoura, vai, pega! Pega essa tesoura que você tá dizendo que ela não presta, pega! Pega aqui essa tesoura que você tá dizendo que ela não presta. Corta, entrega essa tesoura, vai! Puta! Pega aqui! Pega essa tesoura! Mas por que que a senhora não jogou a tesoura fora? Só não presta, uai! Ai, meu, que não presta! O que que não presta é o ser! É o ser que não presta! Tá dizendo que a tesoura não presta! Engratidão! Jogar os trem que ganhou dos outros fora é ingratidão! Queria jogar fora mesmo era Zé Domingo! Mas ele era meu marido aí, tinha que respeitar! Fazer o quê? Mas ele não me respeitou, não Ele não me respeitou, não Zé Tumim Porque eu só tô nessa Brasília Aqui por causa dele Porque eu vim atrás Da minha filha, que ele tomou de mim E deu com um casal Que tava viajando lá As bolsas vêm pro Bahia Sabe por quê? Porque ele queria menino e homem E veio menina e mulher, oi E aí andei a minha filha Depois disso Eu garrei Fazer boneca, gente Eu fazia as bonecas assim Tipititinha Aí depois fazendo a maiorzinha Depois outra Maior Pra ver se eu consegui acompanhar O crescimento da minha filha Um dia a mãe preta chegou lá em casa Aí ela falou pra mim assim Que Se eu fosse lá na Lacrolândia Pertinho de Pirinopes Santa Dica Ia me dizer Onde é que tava minha filha Aí eu ganhei muito Fui atrás da Santa Dica Vim atrás da minha filha Quando eu cheguei lá na Lacrolândia E a Santa Dica disse Que era pra batizar eu, oi Ela perguntou Você é batizado? Eu falei Não, é pra eu já sabia Falei, oi Então pra que perguntar? Ela é só pra você saber Que quem não é batizado Só vive desgraça Não sabia Precredo Ué, polícia então, oi E eu não sou batizada mesmo, oi Não fui batizada não Minha mãe até tentou Fazer eu batizar Aí Quando elas foram batizar Meu pai escolheu lá Um casal Quando elas foram batizar Minha mãe não deixou não Então esses bêbos aí Não vão batizar E elas estavam tudo bem Mulher Ué, antes Se tivesse batizado, né Ou menos eu não vi Vivo desgraça Por vivo E aí A Santa Dica falou Que minha filha do guinolio Estava aqui no Brasil A mãe foi pra cá Atrás dela Ai Nossa Fazer ele da vontade De jogar uns pedaços Da minha vida fora Eu queria Eu também Meu canto é de luva e de mar Se ouve aqui, se ouve em todo lugar Se meu corpo é canoa no mar E nessa minha viola Navegar 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 Por sobre a sombra Por sobre a sombra Eu também Estava aqui Nesta minha viola Que eu vi Navegar O meu canto é de luva e de mar Se ouve aqui, se ouve em todo lugar Se meu corpo é canoa no mar Navegar 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 Ouvir! Ouvir! Por que que você não ficou lá no cirque, hein? Eu acho o cirque, assim, um dos treinos mais bonitos que eu já vi. Você já pensou? Você apresentar, assim, de trapezista? Aí você vai lá no alto. Aí você pula e vem alguém pega você, assim, no ar. Ai, nossa senhora, eu não tinha coragem de jeito nenhum. Eles queriam que eu fizesse o número de pendurar meus cabelos pra ficar rodando. Ai... Uai, eu sei que número é esse, senhor. Esse número aí é dos mais bonitos. É... Mas tem que ter cabelo forte, viu? Esse tá aí seu e não presta pra isso, não. Bonito é nada! Quero ver se eu puxar seu cabelo... Todo dia, até te levantar do chão, pra ver se você gosta igual eles faziam comigo. Você não me chama de você, viu? Você não me chama de você. Eu já falei isso pra você mais de cem vezes. Eu sou senhora, senhora, senhora! Hum... Ai, vai, vai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O senhor está no céu. Era para eu chamar de você. Ele era bom para mim. Ele era velho. Já tinha feito de tudo no circo. Foi ele que me apresentou aos meus amigos bichos. Um por um. Ele falava que os bichos são outra gente. Era ele que cuidava dos bichos. Quando o domador batia muito nele. Depois o povo bate e falava para o domador. Mas é porque ninguém vê ele bater nos bichos. Eu não gosto de circo. Só de palhaço. E de balarinha. Eu queria ser a balarinha. Eu faço isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Respeitável público. Vamos lá. 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 Eu não sou nada, eles me venderam, ou seja. Quando que a senhora pagou por mim? Muito mais do que a sociedade. Eles falaram que você estava procurando uma filha. Você vai ser minha mãe? Ou você não me chama de você, tá ouvindo? Eu que falhei antes de você não sei nem quantas vezes mais. Eu sou senhora. Senhora. Quando eu pagava o travesseiro, eu corria para assistir. Ele falava... Ai, Jesus! Ele só falava isso e todo mundo ria. Ai, Jesus! Ele ficava trancado dentro da jaula do leão. Mas o leão não fazia nada com ele. Entre as minhas pernas, a calça caía e ele ficava só de cueca. A cueca dele era branca com bolinha vermelha. Era muito engraçado. Ele me disse que o leão só é feroz quando está com fome ou com medo. Foi ele que me ensinou de escrever tudo. Eu sei escrever até pensamento. O leão só e apenas ouvindo o leão só ficaria dessa mãe pra estudar. Eu tenho que comprar a pio juice ou já謝謝. Eu sou de me encontrar a pio Sun quem disse que você não fazê pio berna. de conhecer das coisas ruins e só lembrar das coisas que acontecem com a gente isso não aprendi não deu tempo? mas ele ensinou uma canção sabia que ele ensinou uma canção? o passarinho me ensinou uma canção feliz e quando solitário estou mais triste do que triste sou recordo que ele me ensinou uma canção que diz eu levo a vida cantando rai 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 O carinho me ensinou uma canção feliz E quando solitário estou Mais triste do que triste sou Recordo que ele me ensinou uma canção feliz Eu levo a vida cantando Ai, lini, ai, lini, ai, lão Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo se irá depressa E nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz Ai, lini, ai, lini, ai, lão Por isso é que sempre contente estou Ai, lini, ai, lini, ai, lão Levo a vida cantando Ai, lini, ai, lini, ai, lão Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo se irá depressa E nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz Ai, lini, ai, lini, ai, lão Por isso é que sempre contente estou Ai, lini, ai, lini, ai, lão Ai, lini, ai, lão Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Maria Clara, mãe e filha, fazendo horror. A gente foi agraciado pela beleza e talento e essa delícia. E é ter o Chico Nogueira com a gente, tocando essa viola lindamente. Temos Tássia Guiarra, produção. Tinho Alves na Luz. Lucas Viana, fotografia e vídeo. E a Mariana, que não está aqui, cenário e figurino. Direção de Chico. Simão, Chico, você está aí? Está. Está sem barra. Isso, Mauricéia Loves, aqui também. Foi uma surpresa também a gente receber, porque a gente tem essa acessibilidade para o público que necessita ouvir através dela. e para a gente é muito bom. E a Mauricéia foi um presente que chegou para a gente também, porque é uma pessoa muito querida, de muita generosidade, muito afetuosa. Então, para a gente, esse processo está sendo um processo de muito amor, de muita amorosidade, de muita felicidade mesmo. esse espetáculo, ele nasce comigo, da minha infância, eu tenho aqui minhas primas lindas que estão aqui mesmo, minha irmã, a outra eu tenho ontem, tem uma outra que está hospitalizada, aquela coisa, né? Aquela confusão. Mas, a gente termina hoje com muita emoção mesmo. Fico muito, 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 muito agradecida por vocês estarem aqui compartilhando com a gente essa nossa felicidade. 2018 está chegando, vocês têm maravilhosas festividades agora, de final de ano, e 2018 seja melhor para a gente em todos os sentidos. Muito teatro. Muito teatro, muita arte. Obrigado. 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 Obrigado.